Hoje eu vou evoluir de uma simples galinha até o animal mais rápido de todos Socorro! Essa é a corrida dos animais, onde todos estão batalhando pra ver quem é o mais veloz O problema é que na corrida eu sou terrível e tô com os animais mais lentos do mundo É pior que uma tartaruga Cada vez que eu ganho a corrida, o meu animal evolui Ficando cada vez mais veloz e forte Eu vou evoluindo até chegar no animal mais rápido e veloz de todos Esse não perde nenhuma corrida Eu tô na corrida, mas com uma simples galinha Só que a cada like nesse vídeo e a cada inscrito, ela vai evoluir Clica no gostei e se inscreve agora pra me ajudar a vencer essa corrida Isso, boa! Agora vai dar certo, tá melhorando Ha! Ninguém é páreo pra galinha Eu tô preparado pra qualquer corrida Eu não tenho medo Pode qualquer animal me desafiar Tá achando que a galinha Betão é fraca? Cês vão ver Eu quero até ver quem teria a coragem de correr É... Contra... Contra... Eles que estão errados Vai galinha! Cuidado pra não botar um ovo no meio da corrida Eu passei a zebra! Eu passei a zebra! Mas se eu conseguir vencer Saio na frente pelo menos da zebra Eu posso evoluir A galinha não vai conseguir fazer muita coisa Mas pelo menos em última eu não vou chegar Com muito esforço e trabalho duro eu consigo ver De longe dá pra enxergar um pedaço do que eu chamo de linha De chegar... Todo mundo já terminou Todo mundo já terminou Mas chegou a minha vez também! Toma essa girafa! Eu sou o melhor Ganhei, 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 ganhei Corrida! É... Quinto lugar Mas como eu me saí bem na corrida Agora eu já tô de lobinho E com ele eu tenho muito mais chance de evoluir Só que pra eu ir pra corrida É melhor eu pensar Usar inteligência Aqui nessa parte existem pets que eu posso comprar Tem até mesmo o pet do Batman Eu já vou comprar até um agora Porque com certeza vai me ajudar demais O que eu vou tirar? Será que é um raro? Um épico! Esse foi o pet que eu tirei Um coelhinho azul Ele ajuda com 610 de velocidade Agora quando eu clico aqui Eu ganho velocidade Só que tem um segredo Eu vou pra corrida aqui Mas eu acho que eu vou ganhar De todos os animais Eu quase ganhei! Eu vou chegar pelo menos Em terceiro lugar Segundo lugar! Eu ganhei De uma girafa De um elefante Eu fiquei em segundo Só perdi pro gorila Mas a verdade é que eu ganhei Porque eu tenho um segredo Eu tô aqui como vaquinha Mas na verdade Eu já sou bem mais avançado Dá pra ver pelo tênis Que eu tenho muita velocidade Isso simplesmente é mais que bilhão Por isso essa corrida Dá pra eu vencer Se duvidar até de galinha Olha pra isso! Quem quer o gorila perto de mim? Eu ganhei de um gorila E tô transformado até em um elefante agora A verdade é que eu já consigo vencer Esses coitados da corrida A corrida de verdade não é aqui E sim na área secreta Entrando nesse portal Que as coisas ficam sérias Aqui tem novos desafiantes E eu preciso vencer Do primeiro lugar Que é o tubarão Só que eu não sei se eu vou conseguir Chegar perto da tartaruga Todo mundo conhece a tartaruga Como o animal mais lento do mundo Mas essa corrida É um pouquinho diferente Eu tô com 9 quintilhões de velocidade Mas olha pra isso De elefante Eu tô tendo que me esforçar Um monte pra ganhar de uma tartaruga Eu tô na frente da tartaruga Mas eu acho que eu vou perder O elefante não tá mais aguentando Elefante não! Fala comigo! Elefante! Ele não consegue mais Ele tá dando o máximo Mas a tartaruga vai passar Elefante! Fica comigo! Não! 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 Ele se esforçou tanto! Não! Isso não vai ficar assim! Eu fiquei em último lugar Na corrida Eu não consegui nem ficar perto deles Pra eu mudar essa situação Eu preciso gastar Os meus troféus Eu tenho muitos comigo E aqui nessa parte Eu posso comprar O mais barato É 50 trilhões Pior que eu consigo Porque eu tenho mais que trilhão Então dá pra eu comprar Alguns pets aqui Pra ter sorte O problema é O que eu vou tirar? Eu tirei um goblin O goblin ajuda com 760 de velocidade E quando eu clico Olha só quanto eu ganho Eu ganho 768 trilhões de velocidade É muita coisa O problema é que a velocidade deles É, deve ser muito mais alta Só que tem uma forma de eu mudar essa situação Quando eu clico eu ganho 768 trilhões Só que se eu chegar na área de cliques Eu posso mudar Aqui na área de cliques Quando eu equipo um Eu vou ganhar um valor de velocidade O que eu equipei Me dá só 34 trilhões Mas o que eu vou equipar É o mais forte de todos O clique mais avançado Quando eu clico ele dá 774 trilhões Eu acho que com toda essa velocidade Agora o elefante tem chance De vencer essa corrida O problema é que eu estou na desvantagem A corrida aqui é no oceano Mas agora eu passei Eu passei a tartaruga E também o crocodilo Agora eu posso continuar Eu vou pegar o golfinho nessa Pelo menos em terceiro lugar eu vou chegar Vai Vai Eu estou perto Vamos elefante Eu sei que você consegue A linha de chegada está ali Tem que colocar a tromba na frente Para tentar passar na frente do golfinho Eu estou emocionado Eu estou emocionado Eu cheguei em terceiro lugar E com essa grande vitória não né Mas com esse grande lugar Eu consegui 560 trilhões de troféus E com isso eu desbloquei diversos animais de uma só vez Agora eu já posso virar a tartaruga Mas não é a tartaruga que eu vou virar Porque eu posso virar o melhor O crocodilo Agora eu quero ver Quem é que vai me parar nesse lugar Quando eu clico aqui sendo crocodilo Eu estou ganhando 786 trilhões E eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar agora minhas vitórias E comprar os pets mais caros Porque o pet ele vai me ajudar A ganhar velocidade Eu estou comprando vários de uma só vez E eu estou tirando os bons É acabou o dinheiro Acabou o dinheiro já Eu vou equipar já os melhores E já estão aqui na minha equipe Olha para o tanto que ajuda 860 860 840 760 610 Vamos clicar Antes eu ganhava 786 né Agora Eu quero ver quem vai me parar Com 180 Não 180 não Eu vou com 204 trilhões Para a corrida O valor já está na lua Agora Vamos ver se o tubarão Vai conseguir me vencer Ele é o chefe desse lugar Nossa Eu não consegui ainda O tubarão ganhou Ele é muito rápido Eu vou aproveitar também Agora Comprar mais pets Para ter os melhores Na minha equipe Eu tenho que tirar os melhores Mas eu só tiro pet comum É mó caro E eu fico tirando o comum Não é possível Vai vai Tem que vir um raro Lendário um tubarão O mais raro de todos Tinha 1% de chance de sair Equipando agora esse pet Vamos ver quanto que ele vai me ajudar Eu não sei se eu estou preparado 920 vezes Agora Eu estou ganhando 2.5 4 trilhões Estou indo para a corrida Pera, pera Eu vou juntar 500 Vai Eu vou juntar 500 Eu quero ter certeza Que eu vou ganhar Eu estou com a ajuda Do pet tubarão Só tem tubarões Aqui no meu time Vou para a corrida agora Estou na corrida Vai Isso Já era Come poeira Sei lá Come água Come areia Tubarão Porque eu venci Eu cheguei em primeiro lugar E agora eu desbloquei o tubarão Eu desbloquei o tubarão Só que Não Tem uma nova área secreta no mapa Desbloqueada Que só pode chegar Quando derrota o tubarão Eu derrotei ele Eu posso entrar E agora Não é possível Os desafiantes mais insanos Eu vou ter que ir contra Dinossauros E o mais veloz De todos O T-Rex Será que é possível Vencer uma corrida aqui Com 504 trilhões Eu acho que dá para vencer Dá para pelo menos Chegar rápido Vai São São dinossauros Mas eu sou um tubarão Um tubarão Está levando desvantagem Aqui na corrida Pelo menos Pelo menos eu estou Perdo de chegar até Não em último E eu estou achando Até que em quarto lugar Se eu me aproximar Um pouco mais Dá para passar Nossa Essa corrida é muito louca Ela é mais diferente de todas Tem até uma área Para descer ali O problema é que Não vai dar para alcançar Não vai dar para alcançar Eu vou precisar De um novo animal Isso não vai ser o suficiente O tubarão está muito fraco Não deu para passar de tubarão Fiquei em quinto lugar Olha o tempo que eles passaram 7 segundos o primeiro O T-Rex chegou em 7 segundos Eu cheguei em 37 Só que olha só Eu tinha um presente especial Para receber E desbloquei Um novo animal Eu tenho desbloqueado aqui Esse dinossauro Que foi dessa área Que eu derrotei Só que tinha a cobra Que eu tinha desbloqueado aqui Eu não sei não Mas eu acho que a cobra Vence esses animais Só que agora Que eu estou aqui Na área da pré-história É melhor eu trocar também O clique que eu estou usando Eu estou usando aquele clique Como um lá da área passada Aqui eu posso equipar Novos cliques O primeiro Quando eu clico aqui Estou ganhando 2.72 4 trilhões Só que eu posso equipar Um bem melhor Que já está aqui na frente É um clique especial Que não é dos iniciantes É dos médios E depois tem um clique Avançado aqui embaixo Só que é muito caro Eu vou pegar o moderado Esse clique aqui Já me faz ganhar 12 4 trilhões Eu não estou acreditando É muita coisa É muita coisa Eu vou chegar Em quintilhão Agora Basta eu clicar um pouco mais Agora eu tenho Um quintilhão Pensa Eu estava com um milhão Depois um bilhão Um trilhão Um quatrilhão Um quintilhão Agora eu estou muito louco Eu quero ir para essa corrida Eu estou com a cobra Dessa vez Eu acho que ninguém vai me parar Com um quintilhão T-rex Segura essa Agora é só comemorar O que? Eu estou em segundo O que o T-rex fez? O que o T-rex fez? Segundo lugar Isso não é possível Para eu vencer ele Eu preciso mudar Agora eu mesmo Virei um T-rex Para vencê-lo Eu também poderia virar Esse do pescoção, né? O do pescoção Talvez já me leve Para a vitória Mas o que eu quero fazer Não é correr Com esse pescoço daqui não Eu vou correr com o T-rex E antes da corrida Eu vou comprar um pet Deixa eu comprar Porque aqui nessa área Até agora eu não comprei nada Eu preciso Da ajuda dos pets Dessa parte Eu tirei já um incomum Mas pera Eu vou comprar um pet mais caro Aqui é 2,4 trilhões Para eu comprar um pet Mas vai ser de boa Vai ser de boa Porque eu estou bem rico Eu tenho muitos troféus O problema é que a sorte Não está do meu lado Tirei um comunzão Um comum não Eu quero o de 1% O Yeti de 1% Tá, tirei um raro Já é melhor Tá, eu já estou perdendo meu tempo Vai ser praticamente impossível Tirar o mais raro Mas eu já tirei vários pets E dá para eu equipar para... Cada pet ajuda com 1.000 de velocidade 1.000 de velocidade Quando eu clico agora Eu estou ganhando 19,4 trilhões E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou equipar O melhor clique de todos Deixa eu ver O melhor que eu tenho É esse aqui Desbloqueado Agora eu ganho 22,4 trilhões Ou seja Eu agora tenho mais de 1.7 quintilhão 1.80 agora Porque eu vou para a corrida E eu vou ganhar do T-Rex Não O que que deu de errado? O que que deu de errado? Por que que eu perdi? Por que que eu perdi para o T-Rex? Dessa vez foi pior Eu vou chegar em terceiro lugar Tem algo de errado Será que para ganhar do T-Rex Eu vou precisar... Eu esqueci Aqui no mapa existe o renascimento Eu posso usar essa opção Para perder tudo que eu tenho Eu vou perder simplesmente tudo Só que eu vou evoluir bem mais Eu vou renascer Vou gastar tudo E agora ó Eu tenho só 10 de velocidade Se eu for para a corrida Olha só como é que eu vou me sair Se eu tento correr Eu não saio do lugar Eu tenho 10 de velocidade É horrível Eu perco para todos Só que o renascimento vale a pena Porque simplesmente quando eu clico Eu ganho muito mais velocidade Agora eu ganho 42 4 trilhões de velocidade E eu já vou recuperar toda a velocidade que eu tinha aí ó Eu já estou em um quintilhão Já recuperei E eu vou equipar agora os melhores cliques Para poder evoluir bem mais fácil Eu vou ter que juntar Acho que no mínimo 5 quintilhões E também vou precisar fazer uma coisa Os pets É possível fazer fusão deles Eu tenho aqui ó 3 cubos de gelo São pets muito bons Ajudam com mil Só que eu posso fazer uma fusão Juntando os 3 Eu fiz um especial Que me ajuda Com 2.200 Eu vou tentar comprar mais pets E fazer mais fusões Assim eu tenho certeza Que eu vou ganhar Eu tenho certeza E eu tirei O tigre O tigre que é raro Ele ajuda com 1.140 É muito bom Só que o que eu quero fazer é mais fusão Tirei Tirei o lendário Tirei o lendário Eu estava aqui de boa Quando de repente a sorte apareceu A sorte agora está do meu lado Eu tirei o mais raro De 1% de chance Eu vou equipar os melhores E aqui está ele 1.160 É muita coisa E eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar Só mais um pet Para fazer mais uma fusão Do cubo de gelo Aí já tirei Agora Vou para mais uma fusão deles Está feito e equipando os melhores O meu time Tem um de 2.200 Outro de 2.200 Um de 1.160 1.140 E outros Ah Eu posso fazer fusão do pinguim também Agora O melhor que eu tenho é o pinguim 2.240 Eu acho que já dá para ir para a corrida Só deixa eu clicar um pouquinho mais Olha só quanto eu estou ganhando 65 4 milhões E eu já desbloqueei outros cliques Opa Isso parece ótimo Se eu clicar e juntar 17 quintilhões Eu posso partir para os cliques da área avançada Que não vai ser difícil não Basta clicar um pouquinho mais Que eu já vou conseguir Só que eu acho que com 10 quintilhões Já dá para vencer a corrida Finalmente derrotar o T-Rex E mostrar quem é que manda Eu já estou com 10 quintilhões Agora vai Agora vai mesmo Passei Primeiro lugar Toma Essa T-Rex Eu venci ele E eu ganhei 275 4 milhões de troféus Eu terminei em 6 segundos Eu não acredito E... Não Tinha mais uma área secreta Depois de derrotar o T-Rex O que pode ter aqui? O que... O que que poderia ser? Para eu chegar nessa área Eu vou precisar de mais vitórias Eu vou precisar vencer O que será que tem nessa área? Não é possível Para ter mais uma área Alguma coisa muito importante Deve ter aqui Eu estou louco para ver Agora eu já juntei tudo o que eu precisava E está na hora de entrar Para descobrir Finalmente O desafiante Final Aqui está a área de verdade A área dos verdadeiros desafiantes Eu nunca achei que ia ter que ir contra O leão O leão O rei da floresta Esse sempre foi meu objetivo Só que o leão não é o primeiro lugar É o canguru Que eu vou ter que vencer o canguru Essa corrida vai ser muito difícil Para isso eu já vou até me preparar Existem trilhas aqui E eu vou comprar a trilha mais cara De um Era trilhão, né? Eu nem vi Eu só comprei Eu estou com a melhor trilha de todas A trilha ajuda muito na velocidade Mas até antes de ir para a corrida Eu vou comprar um pet Nessa área Só vendi um pet Nem tem pet barato não E eu Eu nem tenho vitórias para comprar É cinco quintilhões Eu tenho só quadrilhão É menos É quintilhão Eu realmente não sei se estou preparado para essa área Mas eu vou tentar Eu vou para a corrida Com o meu dinossauro Será que é possível eu me aproximar? Eu ganhei! Agora eu vou Eu estou em Em segundo E eu Porque eu estava de dinossauro Eu estava de T-Rex O que? Eu fui reduzindo a uma lesma A uma lama Na verdade Eu Não achei que ia ter que fazer isso Nessa área Eu vou ter que apelar mesmo Eu já vou comprar os pets daqui E eu vou para a corrida Eu consegui o canguru Eu vou gastar todo o meu dinheiro Nos melhores pets Dessa área E vou ganhar desse canguru Eu vou ganhar desse canguru Eu vou até usar o próprio canguru Como pet Para me ajudar Eu já estou equipado E agora tem dois cangurus No meu time Eu vou para a área de cliques Equipar O melhor possível Equipei o melhor clique agora Olha só com quem eu consigo jogar Eu consigo jogar logo Com o rei da floresta O leão Dessa vez eu vou mostrar para esse canguru Quem é que manda nesse lugar Eu nem acredito que eu desbloqueie o leão O tão destemido leão Já equipando os melhores pets E com os melhores cliques Com 35 quintilhões Agora eu acho que eu já estou preparado para a corrida Eu vou agora para a corrida E vamos ver canguru Vamos ver Quem leva a melhor Isso Eu ganhei Eu ganhei agora de verdade Em primeiro lugar Eu estou emocionado É para chorar É muita emoção É muita emoção Agora eu posso virar um canguru E parte para a corrida O quão veloz será que é um canguru O quão rápido é o canguru aqui na corrida Vamos ver Nossa é muito rápido É muito rápido O leão ele começa com a vantagem Mas ele termina na vergonha Eu terminei isso em 5 segundos 5 segundos Segundo céu Ah não Você está de brincadeira Você está de brincadeira com a minha cara Aqui tem desafiantes impossíveis ainda